Fala galera, tô aqui de volta com Brawl Stars galera, fiquei empolgado, curti o game e decidi fazer mais um vídeo dele Algumas pessoas pediram pra continuar jogando ele e tá mostrando mais aí pra vocês É isso aí, já deixa um like, se inscreve, comenta lá no vídeo Se quiser mais Brawl Stars, pede de novo igual vocês pediram E eu vou jogar aqui mais, cara Achei o jogo muito legal, muito legal, muito legal Esse Battle Royale aqui, cara, tô pra falar uma parada, hein Não achei que fosse ser mais divertido do que o... Clash Royale Clash Royale eu joguei muito E se vocês quiserem, posso estar trazendo o vídeo deles aqui no canal Beleza Vamos lá Galera, lembrando, eu tirei o som do... Tirei o som do... Dos efeitos do jogo Por conta do... Que não tava conseguindo gravar Tive um probleminha no... Foi até no jogo do Saint Seiya Os Cavaleiros E... Teve uma galera que falou E aí, errei Errei, errei 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 Putz Então, foi horrível saber a vocês Tá, vamos lá Cara, que jogo maneiro Daqui a pouco eu já tô jogando Fortnite aqui, cara Tô vendo isso, vou apagar minha língua Depois que eu falei que eu nem ia jogar E aí, realmente é bem divertido Morre de... Não, não morre não Não, não morre não Não, não morre não Não, não, não morre não Se fosse live seria mais fácil né? Então só a galera comentar Mas acabou o sangue Tá Beleza Zero Ela ganhou mais parte que eu Eu não sei Eu não sei Eu não sei Aê Sai Eu acho que estou quase abrindo um lado Se abre algum outro personagem Bloqueado Bloqueado Funciona de novo Vamos ver Dinheiro Força Entendi Aqui tem um personagem novo Que eu mostrei para a galera Então o que eu estou vendo O jogo vai forçar Comprar boneco Eu acho que é isso Exatamente isso Ofertas grátis Tudo cobrado Cuidado né Que luz Vai levar de graça Aqui ó Tá Vamos voltar Tá Ah tá Melhorar Vamos lá Vamos melhorar mais um pouquinho Como eu acho que ela é da personagem que eu tenho Que eu tiro dela pra mais longe Testar Testar Era testar ou selecionar o boneco? Putz Caiu em Selecionar Jogar Agora Jogar mais uma partida aqui com vocês Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já deixa um like Comenta Compartilha E eu já falei isso umas 15 vezes só nesse vídeo Caramba Fico irritado Fico irritado depois de treinar É Galera Quem já joga esse jogo Quem já Conhece desse game Manda dica ai Manda dica pra mim De verdade Não esperava que fosse ser tão legal assim Como eu acho que eu falei isso no outro vídeo Lembra muito um joguinho que tinha no Mega Drive Cara Que eram uns soldadinhos que você tinha que Que atravessar pro outro lado Derrotando os inimigos Não lembro o nome do jogo Tem muitos anos isso Se vocês lembrarem também deixa no comentário ai Beleza? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu sou muito Nossa Eu consigo acertar a granada dele no alto. Eu consigo acertar a granada dele no alto. O cara grudou. Caramba. Última investida. Fé, finalizei esse vídeo aqui porque eu acho que ele já deve estar em bom. Fá, finalizei esse vídeo. Caramba, vou morrer. Boa. Boa. Caramba. Morri, passei. O que aconteceu? Passei. Ah, eu consegui. Aí sim. Não sei se isso aqui é sinal que eu matei 16 deles. Vamos roubar o zero game aí. Primeiro. Show de bola. Galera, obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. E valeu, falou, se inscreve, deixa um like, compartilha e comenta. Fui. 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 Fui.